A minha vida se é afirmada em Ti Jesus Oh, Jesus Rocha inabalável, rocha inabalável Tu és, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és Deus da minha segurança, Tu és Jesus Oh, Tu és a minha torre forte Socorro bem presente na hora da angústia Tu és, Tu és Deus fiel, Deus fiel De geração em geração Tu és fiel, Jesus Deus fiel És Deus fiel És Deus fiel Jesus Diga a Ele nessa noite És Deus fiel 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 Fiel a mim Apesar de mim Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és santo E não há nome como o nome do Senhor, Jesus Por isso te adoramos, Senhor Te adoramos, Jesus Aleluia Meus Deus fiel Deus fiel Tu és fiel 紹